Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus, vídeo com a euforia renovada depois daquele de ontem né, em que eu informei pra vocês o fim da série sem trade nessa edição aqui do canal Invictus, a gente traz mais um episódio da série Desafio dos Inscritos série em que eu tenho aqui um time full Atlético de Madrid e desafio vocês a estarem aí jogando contra a minha equipe caso queira participar dessa série, me procura no Twitter oficial do canal me manda uma foto do seu time que a gente marca uma partida antes de qualquer coisa eu peço a vocês que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal e ative as notificações, sempre lembrando a vocês que todos os vídeos aqui do canal tem timer então você pode ir direto pra parte que você deseja e também pra me seguir lá no Twitter no último episódio dessa série rapaziada, que foi gravada mais ou menos um mês, foi melancólico que aconteceu a gente promoveu a estreia do brasileiro Matheus Cunha que infelizmente quase não tocou o pé na bola e a gente acabou sucumbindo a duas derrotas pro mesmo adversário com uma equipe full Tottenham inclusive que estava com 20 gerais a menos do que nós e será que a gente vai conseguir se recuperar nesse episódio? uma das coisas que a gente tem certeza é que a gente tem que mudar o nosso esquema tático e o esquema que eu escolhi meus amigos foi esse 4-2-4 um esquema aí que é um pouco mais ousado preza também inclusive as jogadas de beirada de campo né caso você tenha jogadores aí que sejam mais velozes e é isso que a gente vai fazer nesse episódio de hoje vamos pro tudo ou nada vamos escolher essa tática aqui e vamos acertar a nossa equipe e nas últimas semanas como vocês observaram aí várias cartinhas do Atlético de Madrid foram lançadas aqui no game uma delas que eu peguei numa abertura de pacotes foi a carta do zagueiro brasileiro Felipe tá rapaziada no geral 109 que inclusive saiu lá da bola de neve né e é uma cartinha aqui que a gente vai encaixar na equipe pra tentar promover um teste aí ver se ela se comporta melhor que o Jimenez outra chegada que a gente vai promover na equipe é a do Tripper né numa versão um pouco melhorada aqui a gente tava utilizando a versão do evento Tots que até então na época do evento era muito interessante mas com o tempo acabou um pouco nerfada pelo game né vamos colocar essa versão aqui já com 20 classificações e um jogador agora e depois do evento futebol congelado no meio campo rapaziada vamos fazer a reedição da dupla Depou e Koki que inclusive tem o mesmo impulso de habilidade e são cartas que se completam muito bem vídeo a nossa experiência com elas lá no time principal dessa conta e além desses jogadores a gente veio no mercado e contratou o Carrasco e pagamos um valor muito bacana por essa carta olha só uma carta de geral 110 que a gente conseguiu por 550 mil coins e fechamos o nosso ciclo de contratações colocando o Carrasco no time ele entrou no lugar do Herreira que tava na posição errada e o Belga agora vai ser o nosso novo ponta direita que inclusive tem o mesmo impulso de habilidade do Griezmann um achado a primeira carta que vai ser melhorada é a carta do Renan Lodi rapaziada por quê? porque é uma cartinha que eu acredito que não vai ter uma substituta daqui pra frente da temporada né então a gente vai utilizar essa carta do Carvajal que tem um valor de mercado bem baixinho e que tá com bastante XP pra poder upar o nosso lateral esquerdo a gente saiu aí mais ou menos do geral 189 do início desse episódio pro geral 199 né tamo beirando o geral 200 aqui do nosso time do Atlético de Madrid e o nosso adversário do episódio de hoje inclusive é de uma liga que a gente já enfrentou um player em outra ocasião é a liga Lampião FC o time do nosso amigo tá no geral 183 e inclusive é um time full Manchester United que por coincidência é o adversário do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões eu acredito que essa partida vai acontecer já com o FIFA 22 lançado tá então seria uma prévia aí desse jogo e o nome do nosso amigo aqui é Carlos e a equipe dele é uma equipe bem simples mas muito bem montada e com cartinhas aqui até que bem interessantes dando destaque inclusive aí pro Rafael Varane o Pada ter um máximo né meus amigos vai ser aí uma ótima a gente enfrentar um zagueiro de tamanha qualidade tem a carta do Bissaka que foi uma carta que veio lá no evento TOTS e na época que foi lançada foi bem interessante o VIT do evento monstro né que veio ali junto com o Fall Festival também é uma cartinha que ele adicionou ao elenco dele tem o Luke Shaw Van Den Beek Linga e o brasileiro Fred que completa o meio campo o ataque dele meus amigos é um ataque bem rápido tá que é composto pro Greenwood Cristiano Ronaldo e Marcial e no gol aquela cartinha miteira do Henderson que inclusive pra quem tá começando a jogar o FIFA manos é uma carta bem legal porque ela entrega muito por um geral bem baixo inclusive por um valor bem de acordo desde que eu tomei aquele passeio no episódio anterior eu fiquei muito escaldado com relação a montagem da nossa equipe nesse episódio aqui eu resolvi arriscar resolvi lançar a mão aí de me defender demais e resolvi atacar mais né e a gente começa logo o jogo aí marcando com Ferreira Carrasco que estava estreando na ocasião que não deu muita chance ali pro goleiro e acabou fazendo 1x0 pra nossa equipe logo em seguida eu resolvi promover uma blitz parti pra cima do adversário vi que ele tava meio atordoado não sabia muito bem como ele iria reagir peguei o Carrasco tentei jogadas mais ousadas e acabei arrumando um escanteio que o Lizzie de Soares quase marcou outro escanteio batido Matheus Cunha na tentativa Griezmann ali pega a sobra fora da área passa pra Marermosso Marermosso procura o Tripper que procura Carrasco Tripper novamente com a bola a gente chega no meio ali com o coque finaliza e escanteio novamente uma blitz da nossa equipe turma que novamente arruma o escanteio Matheus Cunha quase marca mas a defesa adversária acaba afastando o perigo e o adversário ali arrumou um lateral e mesmo assim a gente permaneceu em cima o adversário ali tá tentando sair rápido pra jogar pelas pontas né tendo em vista que a nossa beirada de campo ela é um pouco mais vulnerável porque ela não tem jogadores no meio ela apenas tem jogadores tanto no ataque quanto na defesa e é isso que a gente tá explorando nesse início de partida Griezmann na tentativa coque novamente com a bola a gente tá tentando ali circular a bola pela grande área do adversário finalização do Carrasco Henderson no gol adversário atordoado saiu errado a bola e novamente a gente arrumou um escanteio né que é bem batido aí e Matheus Cunha faz o segundo gol da nossa equipe agora sim Matheus Cunha está estreando pelo Atlético de Madrid não naquele fiasco da última partida está terminando o primeiro tempo só deu o Atlético de Madrid o United eu acho que tá sentindo um pouco a partida eu resolvi realmente jogar um pouco mais incisivo tentei ali explorar as beiradas do campo e acabou o primeiro tempo no segundo eu dei uma afrouxada né partindo do ponto que a gente tava com 2x0 no placar em vários momentos vocês vão notar que eu vou deixar o adversário tomar as ações do campo principalmente por causa disso aí ó o contra-ataque que é onde sai o nosso terceiro gol novamente com Matheus Cunha 3x0 com 53 minutos numa bobeira da defesa ali do adversário saiu o terceiro gol e agora é só administrar o resultado e esperar o adversário vir pra cima e emplacar vários contra-ataques e é isso que eles vão fazer ó Bissaka com a bola Vanden Bic procurou ali o Greenwood achou o Linga que tenta ali conduzir a bola mas é logo contido pela nossa marcação ó olha o ataque rápido aí saindo novamente Carrasco com a bola lançou o Soares mas Varane interceptou Vitte com a bola ali tenta procurar ali a beirada do campo com o Marcial Vanden Bic é lançado em profundidade tenta no meio pro Cristiano Ronaldo mas o nosso zagueirão Felipe que inclusive foi muito tranquilo aí nessa estreia né rapaziada teve muito pouco trabalho assim digamos em si acabou se saindo muito bem e muito seguro na partida mais tentativa aí de fazer o quarto gol Luiz Soares acabou perdendo a bola Koki na sobra tenta achar ali o Griezmann mas o Bissaka saiu muito bem e acionou o Greenwood tentativa de contra-ataque do nosso adversário mas novamente a nossa defesa muito bem postada nessa partida né acabou ali contendo e o Mário Hermoso quase dá uma bobeira ali na hora que está conduzindo a bola agora é só administrar turma 3x0 pra nós vamos ficar bem tranquilo Koki tentou um passo em profundidade foi contido por Varane que saiu bem a bola ali né achou Cristiano Ronaldo Vanden Bic com espaço pra poder trabalhar a bola ali a gente conseguiu tomar a bola ali do Vanden Bic e eu acredito que agora vai acabar a partida 3x0 com categoria em cima do United e após essa ótima partida do Atlético de Madrid a empolgação volta ao Vanda Metropolitano né rapaziada a gente fez uma partida muito ruim ali duas aliás contra a equipe do Tottenham esse sistema tático em si eu não sei se vai ser um sistema tático que vai perdurar até porque ele deu muito certo com o nosso adversário mas ele tem uma proposta de jogo bem mais ofensiva pode ser que com o meio campo um pouco mais povoado né eu passo um pouco mais de dificuldade pela ausência de jogadores naquela função mas vamos aproveitar a vitória destacando também a boa estreia do Felipe que foi muito tranquilo e muito seguro até porque não foi muito exigido também e o próprio Renan Lodi que foi uma cartinha upada inclusive nesse episódio outros dois destaques aí ficam a critério do Carrasco que estreou com gol e foi uma ótima válvula de escape ali pro time e o nosso Matheus Cunha que até que enfim marcou dois gols aí e agora sim teve uma estreia digna né aquelas partidas ali contra o Tottenham foram muito desagradáveis e melancólicas por parte do jogador enfim meus amigos esse foi o vídeo eu espero que tenham gostado eu encerro essa edição mandando um salve pro Pedro Cunha pro Insano BR pro Sr. Prinzin Underline X1 pro Augusto Mauro pro Haaland pro Heitor Ropelato pro Gustavo Silva pro Alex Sideboy que tá sempre participando aí e pro 13 os dois inclusive mano são inscritos bem antigos aí do canal pro Pedro Henrico também manda um salve pro Fernandinho 7 do FIFA que tá sempre comentando nos vídeos gosta muito do canal eu agradeço muito o carinho meu mano e também pro Venom tchau tchau e até a próxima caso queira participar não se esquece de me procurar lá no Twitter tchau 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 tchau